O Cabateiro 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 É o perigo, é o perigo Fugindo o seu cabelo, o perigo No livro de sorte, com a pão de morte E espalhado e a água do seu palácio A bandeira se abriu O cavaleiro partiu Tem a boca da noite Vem comigo! Uma estrela surge Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Boa, galera! 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 Obrigado.